Pessoal, o YouTube liberou pra gente a função Seja Membro. Se você quiser nos ajudar, ajudar o nosso trabalho, é só você apertar aqui embaixo onde está escrito Seja Membro e isso irá nos ajudar muito. E é isso, pessoal, bora pro vídeo. Calma, não vai ficar nada. Olha, tá com um ruminho, olha aqui. Oi, 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 oi. Olá, pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Essa cachorrinha que vai aparecer no vídeo, a gente resgatou ela junto com a filhinha dela, porém, faz um tempinho, uns meses, que a gente perdeu a filhinha dela pra sinomose. É, gente, então, elas foram resgatadas da rua e a gente conseguiu um lar pra ela. A pessoa que a gente tem contato até hoje, a gente vai na casa, adotou elas. Só que a filhinha, que no caso é a Belinha, a mãezinha é a Mel, e no caso a filhinha é a Belinha. Ela teve sinomose e começou a se complicar. A gente entrou com tratamento, gastamos tudo, só que não adiantou, gente. Infelizmente, a gente perdeu ela. Aí ficou a mãezinha, e depois de um tempo... A mãezinha sofreu no começo, mas depois acabou acostumando. E depois de um tempo, a gente voltou lá pra ver a mãe. No caso, hoje, que vai ser o vídeo pra vocês, a gente foi lá ver ela. Então, pra quem não viu o vídeo do resgate, vai estar aqui em cima no card. É só clicar aqui em cima. E bora lá pro vídeo. E aí, como é que ela tá? Arteira, lembrou. Arteira? Ah. Dá uma bolinha pra ela. Mostra pra lá. Ele trouxe um brinquedinho pra ela. O Papa vem em 3G assim. Será que eu tô jantando um brinquedo, filha? Dá o brinquedinho dela, tá vendo? Ela gosta mais de você. Não sei se ela tá me cuidando por causa da máscara. E eu que peguei ela ainda, hein? Vou botar de um brinquedo, filha. Tá ficando velhinha, né? Tá. Já tá ficando velhinha, né? Olha o pelo dela do rosto, ó. Já tá mais branquinho. Você gostou? Você gostou? Já tá ficando velhinha.